Música Boa tarde, estamos no ar para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Hoje, terça-feira, dia 4 de setembro de 2012. Eu quero lembrar que hoje nós temos a sabatina aqui no programa. O último candidato a prefeito de São José dos Campos, Antônio Alvã, daqui a pouco vai ser sabatinado aqui no Vale Urgente, encerrando, portanto, essa corrida, né, as urnas. E depois nós vamos para a cidade de Taubaté para ouvir também os cinco candidatos a prefeito daquela cidade aqui no programa. Polícia fez a prisão de um homem. Ele teria praticado um homicídio na cidade de Jacareí. O crime ocorreu no dia 25 de agosto. Ele utilizou uma motocicleta, depois, na verdade, uma marca no tanque de combustível da moto, uma marca exata de uma pistola .40 que ele usava na cintura. É um trabalho, realmente, de investigação. A parte de baixo da motocicleta, danificada, porque ele tentou fugir no momento e acabou danificando. Essa foi a prova. Mediante testemunhas, ele foi levado para a delegacia e o delegado vai trazer todos os detalhes para a gente. O doutor Antônio Sérgio, delegado titular do 8º Distrito. Conta para a gente, doutor, como é que o senhor chegou a esse indivíduo aí? Olha, a princípio, ele teria praticado esse bárbaro crime em que vitimou uma pessoa que se fazia no interior de um veículo, momento em que ele se aproximou, utilizando de uma motocicleta e sem dar qualquer mínima chance de defesa à vítima que se fazia no interior de um veículo, foi brutamente assassinado com vários tiros de pistola. Em seguida, esse elemento teria evadido-se com essa moto e as investigações desenvolvidas aqui pelo setor de investigação desse distrito, logrou, na tarde de hoje, a detê-lo na cidade de Jacareí. Com a sua detenção, se logrou a saber que ele teria praticado um roubo à residência na zona leste da nossa cidade, bem como o mesmo trata-se de elemento foragido da justiça pública. A marca que se apresenta no tanque dessa motocicleta em que ele ocupava é típica de quem porta a arma na cintura. Com isso, essa arma vai friccionando no tanque, onde vem a danificar parte da sua pintura. A testemunha ouvida, que está protegida, ela nos relatou que quando ele praticou esse homicídio na cidade de Jacareí, na fuga ele teria saído em alta velocidade e com isso bateu a parte de baixo dessa motocicleta numa guia. E fato que hoje foi comprovado, uma vez que, conforme o relato da testemunha, verificando o veículo, ali encontramos essa marca. Inclusive, até o capacete em que ele utilizava, que também foi reconhecido no dia desse delito, há uma pequena mancha de sangue e nós vamos encaminhar para a perícia para verificar se é sangue humano e se possível identificar a quem pertence esse resíduo de sangue. Está sendo autuado em flagrante delito também, uma vez que, quando dá abordagem policial, por ele se tratar de um elemento já procurado pela justiça pública, ele valeu-se de uma falsa identidade. Parabéns ao doutor Antônio Sérgio, delegado titular do 8º Distrito, por esse trabalho. É realmente um trabalho de inteligência. E os competentes subordinados ao doutor Sérgio, Antônio Sérgio, parabéns pelo trabalho. Bom, indivíduos, três indivíduos menores de idade, eles fizeram uma família refém e olha, aterrorizaram a família. Uma das vítimas entrou em luta corporal com um dos indivíduos que estava armado e por pouco não foi atingido por um disparo. E ele disse claramente, atira nesse sujeito aí que ele é folgado. É brincadeira isso, né? E a vítima conta pra gente aqui. Com exclusividade, põe a vítima contando a história. Ah, eu tava chegando na residência, na rua Pimenteiras, né, lá no 1259, que é a casa da minha mãe. Aí eu vi os dois, um saindo com a televisão na mão, um já saindo com o revólver na mão e falando, né, que... Oh, o que que é isso? Eu falei pra ele, o que que é isso? O que que é isso? Aí ele falou, não, já era, a televisão sua já era. Ele entrou por dentro do carro, né? Aí nisso eu pulei em cima dele, né, fui segurar ele com televisão, tudo deles. Aí o grandão que eu segurei ele pra perna, eu tentava puxar, puxar ele. Daqui a pouco o grandão gritou, dá um tiro, dá um tiro nesse folgado aí, ó, tá segurando eu aqui, dá um tiro no folgado aí. Aí foi nisso que o rapaz deu um tiro, picou, né, a bala. E nisso que eu falei, espera aí que eu vou pegar no caminhão, né? Falei que ia pegar, mas não tinha nada, né? E nisso daí minha mãe e minhas irmãs saíram gritando, gritando e eles saíram tudo correndo. E foi que daí veio os policiais, chamou, atenderam na hora, nós fomos bem atendidos pela polícia militar, fomos bem atendidos, certo? Na hora prestaram o socorro pra nós, veio o helicóptero, todos eles deram a maior atenção pra nós. Levando na televisão o carro da minha irmã, né, que é um Fox, e mais dinheiro, celulares, né, tudo que... Eles arrebentaram a porta? Não, eles... a minha mãe chegou, a minha irmã, a minha mãe veio receber ela. Aí nisso eles invadiram a casa, né, entraram, foram empurrando tudo pro banheiro. Graças à polícia militar, né, e a gente correu pra lá e pra cá, que eu cheguei na hora também, tá tudo aí já guardado aí, né, e vamos ver o que vai acontecer com eles, né. Tomara que não saia logo pra atentar a gente de novo, né. Coloca aí a arma utilizada por esse indivíduo aí que ele atirou, ainda bem que falhou, essa é a arma que o sargento Casarim apresenta, a numeração suprimida, e atirou, né, vocês vão ver ali uma cápsula, né, deflagrada, e olha lá, provavelmente, né, se esse tio tivesse acertado a vítima, teríamos aqui mais uma pessoa baleada. É brincadeira isso, né, quero ouvir do sargento Casarim a história, como realmente aconteceu, como é que a polícia militar conseguiu chegar até esse local e prender, ou apreender, porque são menores esses três indivíduos aí. Fala pra gente, sargento. Está em patrulhamento pela zona sul, recebemos via Copom roubo em andamento de uma residência pelo bairro Parque Industrial. Deslocamos até o local, quando nós chegamos, os indivíduos já teriam se evadido da residência, porém teriam subido pelos telhados do quarteirão. Foi realizado um cerco com as viaturas de Força Tática, as viaturas da RP e ROCAM, e com o apoio do Águia também. Durante as buscas, nós logramos o êxito em encontrar os três menores deitados sobre o telhado, escondidos. Um deles foi encontrado uma arma, um revólver calibre .32, municiado com quatro cartuchos íntegros. Um outro foi encontrado com R$ 45,00 em dinheiro, e com o terceiro, dois celulares que também foram subtraídos. A arma tem um cartucho deflagrado, porém nós não podemos afirmar se foi efetuado o disparo no local ou não. Isso só a perícia foi apresentada ao delegado de plantão. Agora ela está tomando as providências da Polícia Administrativa. Parabéns aí ao Sargento Casarim, parabéns também ao Coronel Iqueda. Muito obrigado, viu, Coronel, por facilitar o nosso trabalho. Está na hora da gente ir para o intervalo comercial e voltando, na volta do intervalo, já vamos receber aqui o entrevistado de hoje, Antônio Alvã, o último candidato a prefeito de São José dos Campos a ser entrevistado aqui no nosso programa. Dá um tempinho e a gente já volta. E aí